Sete horas e vinte minutos, falando ainda em vacina, só que agora a gente fala sobre a vacina contra a Covid, porque o número de crianças não vacinadas contra a Covid-19 tem preocupado tanto a educação quanto a saúde em Três Lagoas. Isso, gente, tem levado as duas pastas a tomarem aí providências em relação a esse problema. A reportagem é do Emerson William. Desde 2022, a Secretaria Municipal de Educação tem solicitado aos pais e responsáveis a entrega da carteira de vacinação durante o ato da matrícula na rede pública de ensino. No entanto, o pedido tem causado resistência em algumas famílias, principalmente em relação ao imunizante contra a Covid-19. A dose passou a ser recomendada em 2024 e a Secretaria afirmou que não deve recusar matrículas de alunos não vacinados. O imunizante foi incluído no Programa Nacional de Imunizações neste ano e agora faz parte do calendário essencial para crianças e adolescentes, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Segundo a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, a vacina não deve ser desvalorizada. Quando a gente fala de crianças, não tivemos reação às vacinas contra o Covid-19 da Pfizer nos bebês e nem na questão pediátrica. Então, a gente está muito tranquilo em relação aos eventos, porque é uma vacina segura, uma vacina que foi estudada e vem sendo aplicada. Só quando a gente fala da pandemia, nós já estamos com quatro anos de vacinação. Então, é uma vacina segura que quando ela é terminada, o seu esquema, ela tem uma eficácia muito boa. Então, a gente não pode menosprezar esse recurso que a gente tem em mãos. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que, ao menos, 699 crianças e adolescentes não foram autorizados a se vacinarem contra a Covid-19 em Três Lagoas neste ano. A faixa etária de até cinco anos de idade é a com maior número de recusas, totalizando 552 crianças desprotegidas. Ao todo, 15% dos alunos da educação infantil não estão vacinados contra o vírus da síndrome respiratória aguda grave. A secretária de Educação, Angela Brito, afirma que tem trabalhado em conjunto com a saúde do município para reduzir este número. Eu costumo dizer, e aí de forma bem particular, pai, mãe que não vacina filho, não adianta falar que os ama. Vacinar é um ato de amor. Então, por conta de muitas fake news que nós tivemos na época do Covid, então, teve aí esse problema. Mas nós já tínhamos décadas de vacinação de criança, tanto é que foi erradicado paralisia infantil, sarampo, todas essas doenças, e que começaram a retornar por conta da não vacinação. E, enquanto Secretaria de Educação, nós já alinhamos com a Secretária de Saúde. E nós vamos fazer, por esses dias, a vacinação também nas unidades escolares, porque os pais, muitas vezes, alegam que não têm tempo de levar. Então, eles darão uma autorização para nós e os filhos serão vacinados na própria unidade escolar. A secretária também pontua que gestores e profissionais da educação têm recebido treinamento para identificar possíveis surtos causados por contaminações que podem ocorrer dentro das unidades. Os servidores são capacitados para seguirem os protocolos de saúde e providências a serem tomadas em âmbito escolar. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde classifica o número como preocupante e aponta que os principais motivos pela alta nas recusas são a desinformação, contestação e abdicação ao avanço da ciência. A pasta também salienta que a atitude pode acarretar consequências graves, como o aumento de casos e a pressão sobre os serviços hospitalares, e que é crucial redobrar os esforços na educação em saúde e disseminação de informações confiáveis sobre a vacina. A vacina contra a covid está disponível em todas as unidades de saúde de Três Lagoas. Crianças de até 4 anos precisam ter 3 doses para garantir o esquema completo, validando a eficácia global de 92%. Entre 5 e 11 anos são duas doses e, acima dos 12 anos, a vacina bivalente.